Olá, já acabou, só que a aula do inglês tem mais uma, que é essa, né? E essa aula a gente tem que ir todo mundo de pijama e eu já tô pronta, que é um projeto que a gente vai fazer. Mas tem prova. E agora eu vou tomar um café. Ei, eu te entendo, mas eles te pegaram. Assinou o contrato. O quê? Ei, Drift, não tem nada. Ah, sim, squad soda. Eu tomo squad zero. Espera. Gente, eu tô indo pro inglês, como eu já disse pra você, do projeto. Eu tô com aquele pijama por baixo e com o Kigurum por cima. E agora a onda do pijama, né? Eu amo unicórnio, quem me conhece sabe que eu amo unicórnio. Eu gravei muitos vídeos com pijama, de pantufa, musical e snaps também. Gente, eu não vou deixar parar de gravar esses vídeos, porque tem gente que não gosta. Eu amo unicórnio ainda, eu vou gravar muitos vídeos de unicórnio com todos os meus pijamas, e as minhas pantufas e tal. Quer colher minha nota? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? É, aqui, ó. Beleza? Eu fiquei assim, eu fiquei nervosa. Não sei. Mas ele tá do que do osso. Ele tá do que do osso. Não vai no que eu ver outra vez. Eu tô com o Miki também. Mas ela não vem, né? A Criça tá fechada. Ah, Dino! Eu tô com o Celestinho! Vamos ver que não, não! Se eu tô com o Miki, eu tô com o Miki! Eu tô com o Miki! Pronto. Deu certo? Coloca o Face! Não, eu vou com o Face! Vamos! Tem um pedaço de se inscrever. Esse aqui já é traduído. O Jove, mesmo, a noite. Só que é o Sábado. Esse aqui é o Sábado. Esse aqui é o Sábado de semana. Esse aqui é o Sábado. Tá? Foi assim. Ah, o Sábado, eu vou te sentir. Tá bom, então. Tá bom. Você pode passar, você tá no meu lado do Sábado. Não. É... Ai, não foi quando você tirou. Ai, eu tirei. O que mais doido? O que mais doido? O que mais doido? O que sim? Ah, não! Nossa, que ansiedade Mãe, a minha 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 É de BPM